Música Olá, você acompanha a partir de agora na edição de hoje do Nazaré Notícias. Em Belém, 50% das ligações para o SAMU são trotes. Vacina contra a raiva agora é obrigatória em herbívoros. A procura por peixe nos mercados de Belém e a alta no preço. Moradores vizinhos ao Parque Ambiental de Altamira pedem segurança. As celebrações da Semana Santa aqui em Belém. E na entrevista de hoje vamos falar sobre aposentadoria. Hoje é quarta-feira, 12 de abril e o Nazaré Notícias já está no ar. Música Começamos o Nazaré Notícias de hoje falando do prejuízo causado por trote. O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência, o SAMU, registra em média 28 mil chamadas mensais aqui em Belém. Contudo, desse total, 50% são trotes. Aqui o trabalho é 24 horas dividido por turnos. A ligação atendida pode salvar uma vida. O tempo é preciso e a verdade necessária. O SAMU é um serviço de atendimento de urgência que funciona 24 horas por dia através do tridígito 192. Esse telefone, qualquer telefone fixo ou móvel que você faça o acionamento, vai ser drenado para essa central de regulação. E dentro dessa central de regulação existe uma equipe médica e de radiooperadores que controlam a distribuição das ambulâncias dentro do território de Belém. São muitas as pessoas que prejudicam o trabalho do SAMU e a vida de quem realmente precisa de atendimento. 50% das ligações são trotes ou enganos. Metade mesmo do atendimento que o SAMU recebe aqui no call center, na central de regulação, é de engano ou de trote de pessoas que não sabem qual é a finalidade do serviço ou que querem fazer mau uso do serviço de uma forma geral. Crianças brincando nos intervalos das aulas, adultos tentando ludibriar a equipe da central de regulação e até mesmo conseguindo fazer com que ambulâncias sejam deslocadas para locais que não são verdade, não são chamadas verdadeiras. No ano passado, os trotes fizeram com que o SAMU deslocasse 218 ambulâncias para lugares errados. Ou seja, locais em que o atendimento de urgência na verdade nunca existiu. Isso acaba prejudicando quem realmente precisa desse atendimento. Mas os prejuízos para a população não começam com o deslocamento errado da ambulância. Eles começam aqui na central, com a primeira ligação. O prejuízo para quem realmente precisa do atendimento se dá desde o momento que a pessoa faz a ligação. Porque quando você está atendendo um trote, até que você consiga identificar que não é uma chamada verdadeira, alguém que de fato precisa está em uma fila de espera virtual das chamadas telefônicas, esperando, ouvindo uma musiquinha, até que de fato ela seja atendida por um técnico de regulação, para que ele consiga fazer o atendimento. Então, a demora no atendimento, na prestação do serviço pelo SAMU, acontece desde a chamada telefônica. Renate já consegue identificar quando algumas ligações são trotes. E acredite, até assédio, as atendentes sofrem. A maioria das vezes a gente consegue perceber. A gente recebe a ligação aqui, registra no sistema e muitas crianças ligam falando palavrões. Ou então, até às vezes falam assim, olha, acidente aqui, acidente aqui. Só que a gente verifica com piadinhas no fundo da ligação, com risadas. Aí temos também casos de pessoas que ligam falando em moralidades, fazendo propostas indecentes no telefone. E tudo é anotado, tudo fica aqui, a gente já deixa o registro sempre que pega e aparece trote. Ou às vezes, assim, tem as ligações que são mais difíceis de identificar, que a gente acaba passando para o médico regulador. E até que ocasiona também de envio da ambulância também, por não ter tanta brevidade na ligação de perceber, na percepção de trote. As ligações de trotes duram de 1 a 5 minutos, tempo que prejudica um atendimento real. Passando um trote que ocupa a ligação, enquanto um que está precisando realmente de uma ambulância, um infarto, uma colisão, não consegue atendimento com a gente porque a linha está ocupada com alguém passando trote. E vamos falar de mais uma irregularidade. O Ministério do Trabalho e Emprego divulgou em um balanço nacional as fraudes no seguro-desemprego. No Amapá, por exemplo, de dezembro de 2016 até 10 de março deste ano, foram identificados 77 pedidos de seguro-desemprego fraudulentos, o que totalizou R$ 567 mil em benefícios bloqueados. As irregularidades passam a ser identificadas com a implantação de um sistema anticrimes que cruza pela internet informações que vão desde o pedido até a liberação do benefício. As fraudes comprovadas são comunicadas pela Polícia Federal. E o Pará ficou em quinto lugar no número de fraudes no seguro-desemprego. A operação do Ministério do Trabalho resultou no bloqueio de R$ 8,2 milhões de pedidos do seguro-desemprego fraudados. Ao todo, 1.568 pedidos no Estado estavam irregulares. E foram esses números que colocaram o Estado do Pará em quinto lugar no ranking dos Estados com o maior número de fraudes neste seguro, que é destinado às pessoas que estão desempregadas ou foram demitidas sem justa causa. Neste ranking, o Pará só fica atrás dos Estados de São Paulo, com 5.257 pedidos, seguido do Maranhão, com 3.733 casos, Alagoas, com 2.386 e Goiás, com 2.145. E o cidadão que tiver o seguro-desemprego bloqueado será comunicado e deverá procurar o Ministério do Trabalho, pois em alguns casos o trabalhador pode não saber que dados pessoais foram usados por fraudadores. Em todo o país, o Ministério do Trabalho identificou e bloqueou 21 mil pedidos fraudulentos do seguro. Ao identificar essas irregularidades, o governo deixou de pagar mais de R$ 120 milhões. E agora o assunto é saúde. A vacina contra a raiva será obrigatória em 14 municípios paraenses a partir do dia 1º de maio. A determinação é da Agência de Defesa Agropecuária do Estado do Pará, a DEPARÁ, com uma das medidas para garantir a manutenção da saúde pública e animal. A notificação da vacinação junto a DEPARÁ seguirá o calendário oficial de vacinação contra a febre afitosa nas etapas de maio e novembro do ano seguinte. A decisão da obrigatoriedade da vacinação terá duração de 13 meses, a contar do dia 1º de maio. A decisão de tornar a vacina contra a raiva obrigatória foi tomada após uma avaliação epidemiológica, onde foi possível caracterizar as cidades componentes dessa região como área de risco para a raiva dos herbívoros. A vacinação será obrigatória nos seguintes municípios. Capanema, Bonito, Coatipuru, Primavera, Santa Luzia do Pará, Cachoeira do Piriá, Peixe Boi, Nova Timboteua, Santarém Novo, São João de Pirabas, Salinópolis, Bragança, Traquateua e Augusto Correia. Todos os herbívoros, bovinos, bubalinos, ovinos, caprinos e equídeos, a partir de 3 meses de idade, deverão ser vacinados. Além da imunização, a agência definiu dois outros procedimentos no âmbito estadual. A partir do dia 1º de maio, a emissão de guia de trânsito animal somente poderá ser realizada após a comprovação da vacinação. E a vacinação dos herbívoros domésticos contra a raiva deverá obedecer ao calendário estadual de vacinação contra a febre afitosa. Na última semana, muito se falou sobre a reforma da Previdência. E diante de tantas polêmicas, o presidente Michel Temer autorizou a alteração de alguns pontos da reforma que estavam gerando resistências no Congresso Nacional. Na entrevista de hoje, o advogado Paulo Barradas vai tirar dúvidas sobre a reforma. Ele conversa com Caroline Guimarães. Não é isso, Caroline? É isso mesmo, Marcos. Na semana passada, foram muitas as dúvidas das pessoas com relação à reforma da Previdência. No programa Pensando Bem, houve muita participação e mesmo depois do final da programação, as pessoas continuaram enviando dúvidas. Por isso, hoje, nós vamos continuar esse assunto aqui no Nazaré Notícias com o doutor Paulo Barradas. Lembrando que se você é de casa e tiver dúvidas, pode enviar mensagem para o nosso WhatsApp. Doutor, muito obrigada por conversar conosco. Continuando aí essas questões, não é? Vamos para a primeira pergunta, é da dona Maria Antônia, ela é lá de Santarém. Ela pergunta, sou filha de seringalista, aposentado, já falecido. Tenho direito em me aposentar? O fato do seu pai ou mãe ser sindicalista, já terem falecido, nada tem a ver com a sua aposentadoria. A menos que você, de alguma forma, receba o benefício por morte deles. É importante a gente esclarecer que isso ainda é uma proposta que foi enviada do Poder Executivo para o Poder Legislativo. Ainda não é lei, isso ainda vai ser discutido. É possível até que nem vire lei, porque o assunto tem causado um impacto muito grande. As pessoas estão percebendo que as propostas são abusivas e são injustas, desleais. E é possível até que nada disso se modifique por enquanto. Então, nós vamos falar do que foi proposto, em cima do que foi proposto. Ainda não é o definitivo, isso ainda vai ser discutido. Então, pelo que foi proposto, é possível acumular a pensão e a aposentadoria até o limite de dois salários mínimos. Passou de dois salários mínimos, isso fica inacumulável. No caso, ela tem 56 anos. Sim, se ela tiver, se ela cumprir os requisitos para a aposentadoria, não há problema nenhum. Você aposenta normalmente. Ok. A Roseli, lá de Colares, aqui no estado do Pará, ela diz assim, gostaria de saber como fica a situação do trabalhador rural, que antes se aposentava mediante o pagamento do seu sindicato. Pois é, o trabalhador rural, ele mantém a idade, inclusive, de 60 para o homem e 55 para a mulher. Essa foi a última reforma, novíssimo isso, a última modificação que eles fizeram na proposta. Só aumenta um pouquinho o tempo de contribuição, só isso. Ok. Também a Lucinéia dos Prazeres, lá de Abaitetuba, fala sobre a questão dos trabalhadores rurais. Ela diz assim, Meu pai é trabalhador rural, pagava o sindicato, mas quando foi dar entrada na aposentadoria, foi recusado. Agora ele terá que provar que é trabalhador rural, levando testemunha. Isso é um reflexo da atual reforma da Previdência? Não. Isso provavelmente, ele vai ter que fazer uma ação de justificação na Justiça para comprovar que era trabalhador rural durante todo o período. E isso não tem nada a ver com a reforma da Previdência. Isso sempre foi assim. Esta prova tem que ser inequívoca. E no caso aí, eu não conheço exatamente, mas deve haver alguma dúvida, algum período dúbio. Então, por isso, tem que ser comprovado. Isso nada tem a ver com a reforma. Ok. O Guilherme Fagundes diz assim, Por que a Previdência não cobra os devedores do sistema, já que a reforma vem por conta desse déficit? Pois é, Guilherme. Essa é a nossa dúvida de todos nós. O governo tem dito aí que, tanto no caso da Previdência Geral quanto da Previdência dos Estados, o grande vilão, o grande agente nocivo para a economia é o aposentado. Então, eles entendem que tudo está funcionando muito bem, provavelmente, porque tem falado isso. O grande problema são as aposentadorias. E, com isso, se esquecem dos grandes devedores. Para você ter uma ideia, grandes grupos empresariais, inclusive, recentemente envolvidos com uma série de denúncias com apurações da Polícia Federal, são grandes devedores da Previdência Social. Bancos, os bancos que todo ano anunciam os maiores lucros líquidos do país, são devedores da Previdência. Mas, ainda assim, este governo entende que o grande problema do sistema é o aposentado. Aí, fazer o quê? É verdade. Agora, o Alexandre Padilha, professor lá em Ananindeu, ele diz assim, Já que uma das justificativas do governo para a reforma da Previdência é o gasto que se tem atualmente com a mesma e vemos que atinge em cheio todas as categorias dos trabalhadores, qual a mudança que a reforma traz para os políticos que se aposentam de maneira diferenciada e com salários bem acima da média? Pois é, Padilha. Isto é uma dúvida. Meu colega Padilha, professor, também. Isto é uma dúvida que se tem. Dizem os políticos que estão trabalhando na reforma que, a partir daí, quem exercer cargo político vai estar sujeito às mesmas regras de todo trabalhador. Mas eu quero te alertar que isso pode mudar também. Na hora da votação, eles podem botar a carga pesada toda em cima do trabalho, quer dizer, retirar direitos do trabalhador claramente e livrar os políticos disso. Eu estou achando muito estranho que os próprios políticos se submetam a esse tipo de trabalho. Aliás, Padilha, veja você, no Brasil ser político é profissão. Isto é uma excrescência, porque o político não é especialista em absolutamente nada, ele não se qualifica para nada. Ele é muito bom em fazer acordo, em fazer barganha, em tomar lá da cá, mas não é especialista em absolutamente nada. Em outros países, nos países mais sérios, político não é profissão. Eu tenho uma proposta para a minha cidade, para a minha região, para o meu estado, para o meu país, eu me candidato e depois eu volto para a minha profissão. Aqui não, aqui as pessoas fazem da política a sua profissão. Tem alguma coisa muito errada aí, né, Padilha? Muito bem. A Heloísa tem uma dúvida parecida com o professor Padilha, ela é lá de Ana Nindeua também, e ela diz, só queria saber por que só nós, trabalhadores, a reforma vale para os políticos, como é para eles? Pois é, Heloísa, fica também essa dúvida aí. Como eu estou falando, os dados ainda estão rolando. Então, não se fechou ainda absolutamente nada. Pode ser que nem se feche, nem se mude nada. Mas pode ser que se mude tudo. Segundo a proposta, os políticos vão ficar nas mesmas regras dos trabalhadores. Mas, insisto, isto pode mudar numa votação no Congresso Nacional. Você sabe que esse Congresso não tem a mínima legitimidade, e o próprio Executivo vem perdendo legitimidade. Quer dizer, é um momento muito ruim da gente modificar as coisas, porque o faremos por mãos que não inspiram a mínima confiabilidade em ninguém. Mas vamos ver no que vai dar. Ok. Agora, falando sobre tempo de contribuição, a dona Vera diz assim, Tenho 51 anos e nunca contribuí. Quero contribuir para a minha aposentadoria. Quantos anos eu tenho que pagar ainda para poder me aposentar? Pois é, dona Vera. Para a proposta que a gente não sabe se vai ser aprovada ou não, a senhora tem que contribuir com no mínimo 25 anos para poder fazer jus ao benefício previdenciário da aposentadoria. Muito bem. A Cristina também tem uma dúvida similar. Tenho 50 anos de idade e 23 anos de carteira assinada. Quanto tempo eu ainda tenho que contribuir para me aposentar? Pois é, Cristina. Você já está na regra. Você já está no sistema. Como você tem mais de 45 anos, as mulheres acima de 45 e os homens acima de 50 entram numa regra de transição. Essa regra de transição é o quê? Pega o tempo que faltava antigamente para a aposentadoria, que é o tempo de serviço, e acrescenta ele mais metade do tempo que faltava. E agora houve uma modificação. No mínimo, mulheres se aposentam com 52 anos e homens com 57 anos. Então a senhora vai ter que fazer a conta de quanto faltava na regra atual, acrescentar isso mais 50% do tempo e verificar se lá a senhora vai ter 52 anos. Senão vai ter que esperar até os 52. Acredito que as mesmas regras valem tanto para a dona Maria do Socorro quanto para o seu Fernando. A dona Maria diz, sou servente, tenho 53 anos de idade e 34 anos de contribuição. Quanto falta para eu me aposentar? E o seu Fernando aqui de Belém diz, tenho 37 anos de contribuição e 55 anos de idade. Tenho direito à aposentadoria? Pois é, todos os dois aí cairão pela idade que possuem e pelo fato de já contribuírem, cairão na regra nova. Na regra de transição, meu perdão. Ela porque tem mais de 45, ele porque tem mais de 50 e já contribuem. Isso significa que eles vão precisar para se aposentar do tempo anterior, mais 50%, com o limite mínimo de homens aos 57, mulheres aos 52. Aí é só sentar e fazer conta. Agora, a regra da aposentadoria, ela muda para o trabalhador rural e para o trabalhador urbano? A regra para o trabalhador urbano, a proposta, a regra nova, é 65 anos de idade para homens e mulheres. Com 49 anos de serviço, de contribuição. Isto é um absurdo. Por quê? Porque principalmente, diante das modificações recentes, da terceirização, por exemplo, o tempo de serviço do trabalhador vai ficar todo quebrado. Trabalho um ano aqui numa empresinha, ela quebra, aí eu passo daqui a seis meses, eu passo para outra, que eu vou trabalhar mais seis meses, ela quebra. Então, meu tempo de serviço vai ficar todo quebrado. Até formar 49 anos de serviço, eu vou ter uma idade já bastante superior. Provavelmente, vou me aposentar antes disso por invalidez. E, não obstante, todos vão ter que ter, no caso do trabalhador urbano, no mínimo 65 anos, homens e mulheres. E no caso do trabalhador rural, 60 para homens, 55 para mulheres. A menos que tudo se modifique no Congresso. O que está valendo hoje é isso. Lembrando que vale a regra da aposentadoria, que a gente já vem vivendo todos esses anos. Ainda não houve essa mudança. Ainda não houve essa mudança. E o mais importante, quem já fechou o critério para se aposentar, quem já pode se aposentar hoje, não precisa ainda se aposentar. Mesmo que mude, ele vai poder se aposentar a qualquer momento, com base na lei atual. Ou vai poder escolher se a futura lei lhe favorecer, coisa que eu acho muito difícil, favorecimento, mas é possível. Por quê? Porque é um direito constitucional de todos nós, direito fundamental, que o direito adquirido, o ato jurídico perfeito e a coisa julgada não podem ser modificados pela lei nova. Quem já tem todos os critérios, quem já completou todos os critérios, tem direito adquirido. Então, se aposenta a qualquer tempo com essa regra. Muito obrigada, doutor Paulo, por estar aqui conosco. Lembrando que o doutor Paulo está conosco todas as quartas-feiras, respondendo a sua dúvida. Se você tiver dúvidas ainda sobre esse assunto, de repente não foi tudo esclarecido, pode mandar mensagens para o nosso WhatsApp ou então para sugerir novos temas. Algo que lhe agrada, que lhe interessa, que você gostaria de saber. Doutor Paulo, muito obrigada. Uma abençoada semana seta para o senhor. Eu que agradeço. A todos nós. Muito bem, é com você, Marcos. Obrigado, Caroline. Obrigado, professor Paulo. Uma lei aprovada ontem obriga a fixação de cartazes informativos em cartórios. Pessoas de baixa renda têm direito à gratuidade em registro civis e emissão da primeira cestidão. Os cartórios de registro civil deverão informar para essas pessoas sobre os serviços gratuitos oferecidos. A medida foi aprovada em sessão ordinária da Assembleia Legislativa do Pará. A aprovação torna obrigatória a fixação de cartazes informando essa gratuidade dos registros de nascimento e óbito e da emissão da primeira cestidão. O Conselho Municipal de Transporte de Macapá aprovou o aumento da tarifa cobrada na passagem de ônibus em Macapá. O valor, que era de R$ 2,75, será reajustado para R$ 3,25. Caroline Guimarães tem os detalhes. O novo valor é uma iniciativa do Sindicato de Transporte de Passageiros do Amapá. Inicialmente, eles tinham solicitado o valor de R$ 3,40. A nova tarifa representa o aumento de 20% no que atualmente é pago pelos usuários do transporte coletivo. Esse processo será enviado para a Câmara dos Vereadores de Macapá, que será responsável por decidir ou não pelo aumento da tarifa. Caroline Guimarães para o Nazaré Notícias. O Tribunal Regional Federal acatou o pedido do Ministério Público Federal do Pará e suspendeu a licença de instalação do projeto mineral da empresa canadense Belo Sun. O empreendimento seria instalado em senador José Porfírio e teve licença prévia liberada em 2014. Especialistas, porém, acreditam que a iniciativa pode causar danos irreparáveis ao meio ambiente e prejudicar os indígenas que vivem na região do Xingu. E de acordo com informação oficial divulgada pela Sun, os estudos que apontam a viabilidade da instalação do projeto foram concluídos em 2015 e o projeto mineral da Volta Grande recebeu licença de instalação em fevereiro deste ano. Em nota, Belo Sun esclareceu que as duas terras indígenas mais próximas ao projeto Volta Grande estão a mais de 10 quilômetros da área. A empresa também afirmou que sempre se baseou nas melhores práticas relacionadas à proximidade entre empreendimentos da mineração e populações tradicionais, seus direitos e recursos ambientais. E agora você acompanha a previsão do tempo para esta quinta-feira em alguns municípios da Amazônia. Para o município de Breves, no arquipélago do Marajó, a previsão é de uma quinta-feira encoberta com pancadas de chuva ao longo da tarde. A temperatura mínima inicia nos 25 graus e deve chegar à máxima de 30. Em Garapé-Açu, no nordeste paraense, o tempo também deverá ficar encoberto com possibilidade de chuva fraca ao longo do dia. As temperaturas devem variar entre 25 e 28 graus. Já para a cidade de Sinop, no Mato Grosso, o sol deve aparecer entre nuvens com possibilidade de chuva fraca desde o início da tarde até a noite desta quinta-feira. A temperatura mínima prevista é de 24 graus e a máxima de 32. E agora vamos falar sobre o feriado de Páscoa. Quem vai passar a Semana Santa no interior ou viajar para outros estados vai encontrar passagens mais caras no Terminal Rodoviário de Belém. Uma pesquisa do Diese afirma que o usuário vai pagar passagem com um preço pelo menos 16% mais alto. As passagens intermunicipais tiveram um aumento de mais de 16% este ano. Já as interestaduais aumentaram 9% em relação ao mesmo período do ano passado. No caso da linha urbana de Mosqueiro, regulada pela Prefeitura de Belém, e as passagens ficaram 14% mais caras em relação ao mesmo período do ano passado. A passagem passou de R$ 4,35 para R$ 5,00, valor ainda menor do que o cobrado no Terminal, que é de R$ 10,00. A notícia também não é boa para quem vai pegar a estrada de carro, já que os combustíveis tiveram reajustes oscilando entre 1% e 7% se comparado ao ano passado. O litro da gasolina nos postos da capital está custando em média R$ 3,83, com preços variando entre R$ 3,66 e R$ 3,99. E vamos aproveitar então para ver o que funciona em Belém a partir desta quinta-feira santa. Nos shoppings de Belém, o funcionamento será normal nesta quinta-feira santa. Na sexta-feira, somente a praça de alimentação e o cinema funcionarão. No sábado e no domingo, o funcionamento volta ao normal com horários de abertura variando entre 10 e meio-dia para cada shopping. A Organização Social para 2000 informa que o Parque Zool Botânico Mangal das Garças e a Estação das Docas abrirão normalmente nos dias 14, 15 e 16, quando se celebra a Semana Santa. No domingo de Páscoa, acontecerão três sessões do filme Papa Francisco Conquistando Corações no Cine Estação. E no Mangal das Garças, a programação é voltada para a educação ambiental infantil. O funcionamento do Parque Zool Botânico Mangal das Garças acontece nos três dias, sexta, sábado e domingo, das 9 às 18 horas. A entrada no parque é gratuita. Na Estação das Docas, o funcionamento, no dia 14 e no dia 15, acontece das 10 horas da manhã até às 3 da manhã. E no domingo, das 9 horas da manhã à meia-noite. O Parque Zool Botânico do Museu Guelde estará fechado para visitação na sexta-feira, dia 14. No sábado e no domingo, abre normalmente das 9 às 17 horas. Na segunda e na terça-feira, estará fechado para manutenção, como de costume. E você pode participar da produção aqui do Nazaré Notícias. Você pode enviar sugestões de reportagens ou entrevistas para o nosso WhatsApp. O número é 988023444. Você informa o seu nome e a sua cidade. E você acompanha ainda nesta edição a procura por peixe nos mercados de Belém e a alta no preço. Moradores vizinhos ao Parque Ambiental de Altamira pedem segurança. As celebrações da Semana Santa aqui em Belém. Voltamos com o Nazaré Notícias falando do pescado. O preço do peixe apresentou alta nos primeiros meses de 2017. E de acordo com o Diese, deve se manter elevado durante a Semana Santa. Com 30 anos de feira, Diego sabe que o peixe aumenta nesse período. Horrível de caro. Os caras lá fora querem o peixe e o dinheiro. Filhote 25, dourada 18, peixada amarela 22 lá fora. Quem sofre é o consumidor, né? Que paga o pato. Com os valores acima do que se está acostumado, o aumento acaba sendo repassado para o consumidor. Com certeza, obrigado a passar. Senão a gente não trabalha. Agora, até negociar aquele descontinho, está difícil. Essa época está difícil lá fora. Só a vista tem que chegar 11 horas aí. 10, 11 horas da noite. Senão não trabalha. O Pará é um dos maiores produtores de pescado do Brasil. Na verdade, ele disputa o primeiro lugar com Santa Catarina. São cerca de 300 mil toneladas de peixe por ano. Mas com uma produção tão grande, por que as pessoas pagam mais caro pelo peixe, principalmente em períodos como esse, da Semana Santa? Muito, minha filha. Muito caro. Margem dourada, filhote, pescada amarela. Todo ano é isso. Entendeu? Vai dar essa falha de peixe aí, principalmente a dourada. Deu a falha da dourada, a dourada deu hoje fora a 20 reais o quilo. Não tem condição a gente botar uma mercadoria dessa aqui dentro do boxe? Vai vender como? Não tem combate, não tem condição a gente. Mas nem todo mundo acha que está mais caro. Tudo é muito relativo para seu João. Nesse tempo de Semana Santa, a tendência é aumentar de preço. Quando eles fecham a importação, aí que não sai, aí abaixa. Mas quando sai, a tendência é aumentar de preço. Feliciano compra peixe todo dia. Ainda não sentiu os aumentos. Não, tá bom, tá bom o preço. Coisa pra comer, a gente tem que ter pena de gastar, né? Rosa já garantiu o almoço da Semana Santa. Fez a feira e não achou os valores pesados. Não, tá bom. Tá bom, né? Não tá nem muito caro também, nem muito barato, né? Porque nessa época o peixe fica mais caro, né? Caro ou não, a melhor forma de garantir o pescado da Semana Santa a um preço acessível é fazer como dona Mercedes. Eu tô pesquisando pra ver, né? Se der pra me levar, eu levo. Se não der... E ainda falando em pescado, a Secretaria de Desenvolvimento Agropecuário e da Pesca do Pará realiza hoje e amanhã a Feira do Pescado em vários pontos de Belém e da região metropolitana. A iniciativa é para garantir o abastecimento de pescado e equilibrar os preços do produto durante a Semana Santa. Este ano, os preços praticados na Feira do Pescado estão em média 30% mais baratos que os praticados no mercado e feiras que vão funcionar no horário de 7 da manhã às 14 horas. Vamos acompanhar no quadro os locais onde a feira acontece. E agora vamos falar de educação. A Universidade do Estado do Pará divulgou esta semana a sexta lista de candidatos convocados para a repescagem deste ano. A convocação obedece a ordem de classificação dos candidatos nos processos seletivos de 2017. Os candidatos convocados devem realizar a matrícula nos dias 17 e 18 de abril e também comparecer no campus da Universidade, nas respectivas datas portando a documentação necessária. Os estudantes que não comparecerem no período e horário especificados ou não apresentarem a documentação obrigatória perdem a vaga de ingresso na UEPA. Os documentos necessários são Cópias da carteira de identidade, CPF, certidão de nascimento ou casamento, certificado de alistamento militar, uma foto 3x4, título de eleitor, comprovante de votação na última eleição ou certificado de quitação eleitoral, histórico escolar, certificado de conclusão do ensino médio e comprovante de residência. Uma onda de protestos na Guiana Francesa interrompe serviços, fecha bancos e bloqueia estradas há um mês no país. A mobilização tem afetado a economia na fronteira com o Amapá. Comerciantes de Uiapoque reclamam da baixa procura dos franceses responsáveis por movimentar a economia no lado brasileiro. A realidade atual é de lojas vazias e empresários preocupados, principalmente os segmentos de alimentação e eletrônicos. Os atos que acontecem por todo o país, principalmente na capital caiena, cobram o maior investimento do governo francês na Guiana, que é denominada território ultramarinho francês, o único na América do Sul sob domínio europeu. E ainda sobre o Amapá, estão abertas até o dia 25 de abril as inscrições para grupos de dança interessados em competir no 20º Festival Estadual de Dança Evoluções, que acontecerá entre os dias 29 de abril e 1º de maio, em Macapá. Carolina Guimarães tem mais informações. São esperadas cerca de 70 companhias de dança para participar dos dois dias de competição que acontecerão no Teatro das Bacabeiras, no centro de Macapá. Podem competir crianças a partir dos 3 anos de idade, em categorias distintas, como balé clássico, contemporâneo, dança urbana e também livre. Cada grupo pode competir em até duas categorias. Carolina Guimarães, para o Nazara Notícias. Uma comissão especial no Senado aprovou por 12 votos a 3 uma medida provisória que altera os limites da Floresta Nacional do Jamanxim, aqui no Pará, e criou a área de proteção ambiental do Jamanxim. A proposta segue agora para análise do plenário da Câmara. Na proposta, a Floresta Nacional terá 486 mil hectares no município paraense de novo progresso. O objetivo é regularizar a ocupação de terras por pessoas que estavam na região antes do estabelecimento da Floresta Nacional em 2006. O relatório estabelece que serão permitidas atividades de pesca, manejo florestal, minerária e agropecuária. E agora vamos falar de um assunto que atinge diretamente o atendimento à saúde de crianças paraenses. A Sociedade Paraense de Pediatria revelou que existem 395 especialistas em todo o estado do Pará e mais de 75% deles estão concentrados aqui em Belém. Segundo o órgão, a concentração desses médicos na cidade de Belém e municípios próximos acaba prejudicando o atendimento pediátrico no interior do Pará. De acordo com os dados, ainda que os números apontem para uma quantidade expressiva de médicos na capital do estado, a cidade de Belém também sofre com a ausência de médicos especialistas na área. Atualmente, para ter atendimento, a população de 139 municípios do interior precisam se deslocar para um dos 11 centros regionais que funcionam como uma base de atendimento. É importante lembrar que, de acordo com a Organização Mundial da Saúde, o ideal é que para cada 100 mil habitantes haja 17 pediatras. Na prática, o Pará precisaria de pelo menos 1.300 profissionais. E falando em crianças, para incentivar a leitura infantil, o Centro Cultural Sesc Boulevard realiza no dia 29 de abril um clube de leitura. Carolina Guimarães tem os detalhes. Com o objetivo de estimular a literatura infantil em crianças e adolescentes de 7 aos 12 anos, o Sesc Boulevard realiza o Clube da Leitura Infantil, que acontecerá no dia 29 de abril, das 9 às 10h30 da manhã. As inscrições já estão abertas e, o melhor, são completamente gratuitas. Inclusive, você pode se inscrever até o dia do evento. Carolina Guimarães para o Nazaré Notícias. E agora vamos falar do Parque Ambiental de Altamira. Moradores vizinhos do lugar reclamam que o local está perigoso. Até mesmo a fiação dos postes e as plantas viraram alvos de bandidos, dando prejuízos à empresa responsável pela construção da área de lazer e para a própria população que frequenta o espaço. O que era para ser a área de lazer está sendo motivo de preocupação para os moradores que vivem em torno do Parque Ambiental Altamira. É que o local virou alvo de bandidos que aproveitam a falta de vigilância para agir. Para seu nonato, que vive em uma casa no início da Rua Anchieta há 15 anos, o parque gera desconfiança. Ele conta que já viu vários assaltos e denuncia que a passarela que fica bem em frente à rua serve de passagem para motociclistas. Eu venho com meus netinhos brincando aqui com eles aqui, mas só que é perigoso demais, né? Assalto direto, o pessoal não respeita com moto atravessando aqui dia e noite direto aqui. Aí o senhor fica com medo? Fica com medo, é claro, a gente fica com medo. A gente está preso, quem está preso somos nós. Os bandidos estão soltos aqui, direto aqui. É assalto aqui na frente de casa, direto aqui. Eu vi que seria uma área de lazer e está dando medo para você. É importante, né? Porque aqui era passeio de lazer, agora está sendo de perigo aqui, né? E serve mesmo. Enquanto nossa equipe produzia a reportagem, fizemos vários flagras de motociclistas usando a passarela como rua. Esse fez até uma graça quando viu que estava sendo filmado. Outros passaram sobre a calçada para ter acesso à Rua Anchieta. Nenhum quis parar para falar com a imprensa. Os moradores gostam da ideia do parque no centro da cidade, só que pedem mais segurança. Bastante bem interessante, né? Espero que tenha noite de segurança só, né? Porque de dia está bem interessante. Facilita muito a passagem da gente, que ia dar essa volta ou aquela. Outro problema é o lixo. Neste local, há muito lixo espalhado no chão. E a lixeira fica a menos de 20 metros dali. Essa falta de consciência de quem usa o parque e até mesmo a ação dos bandidos tem dado prejuízos para a empresa responsável pela construção do parque, que contabiliza mais de 3 quilômetros de fios de cobre furtados dos postes que tem a fiação subterrânea. Várias torneiras usadas para irrigação das plantas quebradas, mudas, árvores e pasmem até grama furtadas. E geralmente os crimes acontecem durante a noite. Essa série de furtos e atos de vandalismo, elas têm comprometido todo esse objetivo social do parque. É justamente como você falou, né? Ser esse patrimônio coletivo para a população de Altamira. Então a gente gostaria, na verdade, de dar um baixa nesses atos de vandalismo, né? E contar com a colaboração de toda a população. Porque, na verdade, o parque é para a população, é da população para o uso da população. O parque começou a ser construído em agosto de 2015. E o prazo para ele ser entregue e concluído seria em setembro deste ano. Mas com esses atos de vandalismo, essa data pode ser alterada. A conclusão, o prazo de conclusão do parque é setembro, né? Mas todos esses atos de vandalismo, né? Como que a gente tem que retornar para refazer todo o serviço, né? Acaba, de fato, impactando, repercutindo na data de conclusão do parque. E agora vamos falar da Semana Santa. A partir de amanhã, exibiremos uma programação especial aqui na TV Nazaré. Acompanhe os detalhes com Carolina Guimarães. A partir desta quinta-feira santa, começamos a viver o Tríduo Pascal. Às quatro e meia da manhã, será celebrada uma missa pelo Santo Padre, o Papa Francisco, que será transmitida pela TV Nazaré. Às oito horas da manhã, missa com o arcebispo metropolitano de Belém do Crisma, celebrada na Arquidiocese de Belém, na Catedral Metropolitana. Às dezoito horas, a missa da Ceia do Senhor, também presidida pelo arcebispo metropolitano de Belém, na Catedral de Belém. Na sexta-feira santa, você acompanha duas processões. A processão do Senhor dos Passos, que sai da Basílica Santuário, às sete horas da manhã, e a processão de Nossa Senhora das Dores, que sai da Igreja de São João Batista, na Cidade Velha, às oito horas da manhã. Ambas as processões se encontrarão em frente à Igreja das Mercês, onde acontecerá o Sermão do Encontro. Ao meio-dia, o Sermão das Sete Palavras, que este ano será proferido por Padre Agostinho Cruz. Às dezessete horas, a descida do Senhor da Cruz. E às dezoito horas, a processão do Senhor Morto. No sábado, você acompanha a vigília, às vinte e uma horas, na Catedral de Belém. E no domingo, você pode participar da missa presidida pelo Santo Padre, o Papa Francisco, às cinco horas da manhã. Também às dez horas da manhã, a missa do arcebispo metropolitano de Belém, na Basílica Santuário. E às dezenove horas, a missa presidida pelo Padre Cura da Catedral de Belém, Padre Roberto Cavalho, que será presidida às dezenove horas, lá na Catedral de Belém. Além dessas celebrações que serão transmitidas pela TV Nazaré, você pode acompanhar, dentro da sua paróquia, as celebrações do Tríduo Pascal. Carolina Guimarães, para o Nazaré Notícias. E além das celebrações oficiais do Tríduo Pascal, exibiremos também programas especiais, como os retiros da Semana Santa, as reflexões proferidas por sacerdotes do clero de Belém. A quinta-feira santa, seus símbolos e sua reflexão foram abordados pelo Padre Ivan da Conceição, em seu retiro de Páscoa. O programa será exibido no dia 13, no decorrer da programação da TV Nazaré. A sexta-feira santa foi abordada pelo Bispo Auxiliar de Belém, Don Enel Romão. Ele falou sobre a Via Sacra, os sermãos organizados pela Arquidiocese de Belém, e fez uma reflexão sobre esse dia. O Sábado de Aleluia foi inspiração das palavras de Padre Carlos Augusto. Ele tratou sobre as leituras do dia e a importância da oração, através da Vigília Pascal. Frei Eduardo Farias refletiu sobre o Domingo de Páscoa, o significado deste dia, seus símbolos e mistérios. Todos os retiros da Semana Santa, você acompanhará ao longo da programação da TV Nazaré. E nesta quinta e sexta-feira, não exibiremos o Nazaré Notícias. Você pode acompanhar uma programação inteiramente voltada à Semana Santa, com todas as reflexões do nosso Tríduo Pascal. E essas foram as notícias de hoje. Para dar sugestões de entrevistas e reportagens, você pode enviar pelo nosso WhatsApp, número 988023444. Se você quiser rever nossas reportagens, acesse o portal Nazaré www.fundacionazaré.com.br ou acesse a nossa página no Facebook. Nazaré Notícias fica por aqui. Nos encontraremos segunda-feira, na próxima edição. Tenham todos uma boa Semana Santa. Transcrição e Legendas por Querida Criança de Deus.